Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei O dia que a terra parou, o dia que a terra parou Foi assim, o dia que todas as pessoas do planeta inteiro, resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse um combinado, em todo o planeta Naquele dia ninguém sai de casa, ninguém O empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá Donar de casa não saiu pra comprar, pois sabia que o padeiro também não tava lá E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá E o ladrão não saiu pra roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar No dia em que a terra parou 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 E nas igrejas nem se lava da lar, pois sabia que os fiéis também não tava lá E os fiéis não saíram pra rezar, pois sabia que o padre também não tava lá E o aluno não saiu pra estudar, pois sabia que o professor também não tava lá E o professor não saiu pra lecionar, pois sabia que não tinha mais nada pra ensinar No dia em que a terra parou 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 E o comandante não saiu pra um quartel, pois sabia que o soldado também não tava lá E o soldado não saiu pra ir pra guerra, pois sabia que o inimigo também não tava lá E o paciente não saiu pra se tratar, pois sabia que o doutor também não tava lá E o doutor não saiu pra medicar, pois sabia que não tinha mais doença pra curar No dia em que a terra parou 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 Eu acordei No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou No dia em que a terra parou Parou!